Aqui estão as frisadas, tem essa pescoço pelado babela de boi que eu tô deixando aqui e a pretinha lá atrás de ovo azul, que é pra eu tirar umas cruzas delas com o galo, tem duas frangas, duas frangas que elas não estão aqui, elas estão lá dentro do galinheiro. Então estão aqui os frisados, deixa eu mostrar pra elas aqui, a franga cinza e a vermelha. Aqui estão as franguinhas Brahma Black, três feminhas pelo que parece. Agora eu vendi o meu galo Brahma Perdiz e duas Brahma Light. Aí eu coloquei aqui com as Brahma também, por enquanto, o meu frisado polaco. Enquanto eu não arrumo um outro reprodutor Brahma, tô deixando ele aqui. E aí vou tirar um pouco pra chocar uns ovos. Ele tem engalado bem a white e aí eu mais ou menos consigo identificar o ovo dela, então vou colocar pra chocar quando tiver oportunidade, né? E os pintinhos. Os dois braminhas e os três frisadinhos e quatro que não saíram frisados, mas carregam uma genética frisada, né? Três pescoços pelados e aquele branquinho que tava aqui na frente. Esse aí, ó. Meio cinza, né? Ó. Tem um frisadinho meio carijózinho de cinza, tem essa marronzinha, duas marronzinhas, né? Eu acho que são duas feminhas e um macho, não sei. Também não tenho certeza não. Então é isso. Filmei os frisados porque o pessoal tava pedindo pra ver. Então aí estão eles. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.